Um youtuber que eu assisto, o Charlie, ele fez um vídeo sobre competição de tapas. Eu vi uma parte, mas não vi tudo, porque eu mesmo queria ver e queria fazer um vídeo sobre isso. Basicamente, tem esse cara, que é o Vasily Kamotsky, eu acho que é o nome dele. Ele é o mais forte, ele é forte pra caralho. E é basicamente isso que a gente vai ver hoje. Eu não sei, só quero ver uns competição de tapa, eu vou tentar focar nele, ver as coisas que ele faz. E é isso, vamos ver aqui, mano. Procurar o nome dele aqui, vamos ver o que a gente acha. Esse é o Vasily, esse é o Vasily, esse é o cara. Acho que ele é russo, mano, olha o nome do cara, Vasily Kamotsky, é russo. Quando você tem umas letras estranhas, é russo. Tá foda, propaganda foda, ninguém liga. Mano, o cara já tá rezando ali, foda-se, ele tá com medo. Tá, ele já tá, ele só vai levar o tapa. Tá rindo, né? É, ele morreu. Meu Deus do céu, o cara, o cara desacordou, velho. Ele tá muito confuso, velho. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Mano, olha a cara desse maluco, velho. Ele quer estourar a cara daquele, ele nem tá mais na competição, ele vai estourar a cara daquele outro, mano. Ele ganhou, eu acho que ele deu a vitória pra ele, pra aquele cara não morrer. Toma logo a vitória antes que você mate o maluco ali. Mano, isso é na Rússia, isso é na Rússia, que os caras já são brabos lá. E o cara ganhou, já deu a vitória, foda-se. Vamos dar a vitória antes que ele mate o outro maluco ali. E o cara tá confusaço lá, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe, não, eu queria jogar aqui um pouquinho mais, né? Olha o juiz. Não, 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 não vai não, aquele cara. Esse Vasily é maluco, mano. Ele levantou o braço do Vasily de novo. Só pra mostrar, mano, tu já ganhou, velho. Relaxa, tu já ganhou. Não quebra a cara desse maluco. Porque o Vasily é assim, você tem que ficar levantando o braço dele pra ele saber que ganhou. Senão ele vai entrar na porrada com outro cara, mano. Meu Deus do céu, velho, eu tô com medo. E o Vasily até tirou a roupa, mano. O maluco veio mostrar os músculos dele ali. O Vasily, ai, toma esses músculos, filha da puta. Olha o meu co... Mano, olha a cara do moleque de quem sabe que vai morrer, velho. Ele sabe que é o último dia na terra dele. Eu tô com pena dele, esse moleque tá no ensino médio, mano. Eu estudei com esse cara, eu tô certeza, velho. E o Vasily ali vai estourar a cara dele. Ele sabe que vai morrer. Que tapa foi esse, moleque? Tu tem um tapa pra derrubar o gigante. E tu mete isso. Agora ele vai levar, ele vai cair no chão e vai morrer. Eu tô certeza, ele vai levar um e vai morrer. Aguentou. Ele teve pena. O Vasily aí, ele teve pena, velho. Ele não meteu a mãozada que ia derrubar ele de uma vez. Ele estragou a cara do menino, ele já tá amassado. Mas ele teve pena, ele foi um homem com honra. Mas vamos lá, dá uma. Dá uma com força agora. Meu Deus, velho. Pare de dar tapa com o dedo, seu merda. Ele dá tapa com as pontas do dedo, velho. Tá foda-se, ele vai morrer agora. Tá, tá de boa. Tá de boa. O Vasily ainda tá deixando. Que porra foi essa? Mano, eu acho que tem uma mola na cabeça do Vasily. Que porra é essa, velho? Bate e volta na mesma hora. Olha isso. Ele nem bateu. Ele tava com... Mano, ele tá com pena. Olha a cara desse moleque de quem vai morrer, velho. Ele acha que vai morrer mesmo, velho. A cara do Vasily, velho. Vai estourar o moleque na porrada. Ele deu só um tapinha, o moleque tá em choque. Que isso? Ele já vai dar vitória? Tá, ele já deu a vitória pro Vasily antes que o moleque morra. Porque o Vasily tava deixando, mano. Tava deixando. Porque ele não queria matar ninguém hoje, né? O Vasily tava de boa. Então ele deixou. Então vamos logo dar vitória pro Vasily enquanto ele tá de boa. Porque se ele ficar bravo, ele vai matar esse men... Ih, ele ia mesmo. Acho que ele ia matar esse moleque. Tá, agora é outro cara. O Vasily já botou a roupa de novo. Que ele só tinha tirado naquela hora pra intimidar o moleque. Que tava sem roupa também, né? Chegou outro maluco ali. Que isso? Que isso? Ele já viu que o cara não ia aguentar e deu a... Ué? Eu acho que ele tava com medo dele querer matar esse maluco. Só deu a vitória logo pra ele. Sem nem começar. Sem nem tapa nenhum. Foda-se. Ah, que tapa merda, moleque. Tá, agora que todos estavam esperando... Vasily contra o... Caralho! Vasily contra o... Sei lá, mano. Ele parece o dono das Casas Bahia. Sei lá. Ele parece o dono de alguma loja. Olha, ele trabalha na Petrobras, ó. Na Ipioca. Nossa. Meu Deus, que tapa foi esse, véi? Ele deu o tapa. Parece que foi forte. Olha o tamanho da mão. Olha a mão. Olha a mão desse arrombado. Olha o tamanho da mão desse véio, véi. E ele meteu o tapa. E o Vasily só voltou pro começo. Normal, como se não tivesse acontecido. Olha isso. Mano, ele bate e volta ao mesmo... E volta ao normal. Tem uma mola na cabeça. Esse maluco, véi. Matou! Matou! Meu Deus, véio! Caralho! Nossa, de novo, mano. Ele leva o tapão desse véio. O véio... Mano, olha a cara de medo do véio, véi. Ele viu que o tapa que ele sempre derrubava os outros... Esse véio tem cara de derrubar os outros também só de uma. Só que ele viu que não funcionou no Vasily. Olha a cara de medo dele, mano. Vai lá, Vasily. Nossa... Paçoca. Eu, sinceramente, não tenho nem o que falar, velho. Eu não tenho o que falar, sinceramente. O juiz teve que parar, né? Senão o Vasily ia matar. O Vasily tá triste. Ele vai morrer. Ele vai chegar ali embaixo, ele vai cair e vai morrer. O cara não consegue ficar em pé, velho. Meu Deus, que porra é essa, véi? O cara todo tatuadaço. É o Vasily 2.0. Vamos ver essa porra. Ele vai tomar. Vai tomar uma na cara. Nossa... Doeu até a mão do cara ali. Tá, agora é a hora do maluco. Ele vai, meu filho. Ele já tatuou. Nossa, mas que tapa merda. Mas que tapa... Que isso? Caralho, eu tô um toledo, velho. Nossa, mas que tapa... O cara meteu um tapa no queixo, moleque. Nossa, agora ele vai tomar. Ele tá com o chapéu dos monstros assim, ó. Nossa, chega. Virou o chapéu do maluco. Ele virou o Godines, velho. Sério? A mina gritou, defesa, defesa. Eu acho que é o campeonato de tapa na cara. É óbvio que é na cara. Eu pulei 10 segundos sem querer. O maluco tava no chão, velho. Olha isso. Meu Deus. Puta que pariu, velho. Nem ele entendeu, mano. Olha isso, nem ele sabe, velho. Tá todo mundo indo ajudar. Caralho, agora vai ser o cara do começo versus o Tom Toledo, eu acho. Ele já tá com medo, ele tá com medo. Ele sabe que tá vindo pra ele. Nem se mexeu, velho. Deve ter doído mais na mão do maluco que na cara dele. Agora ele tá com medo. Ele sabe que vai... Ele sabe... Ele sabe que vai levar uma. Alguém fica atrás desse maluco já, velho. Ele já sabe, velho. Uh, aguentou, 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 aguentou. Tá todo mundo pedindo pra ele fazer de novo. Ele vai de novo? Meu Deus, o cara vai de novo, velho. Pelo menos faz contar essa aí. Faz a cabeça dele mexer. Meu Deus, velho, não mexe. Ele tá... Mano, nem ele sabe, velho. Ele também não sabe por que a cabeça do maluco não mexe, velho. Ele tá impressionado. Ele olhou pra mão dele pra ver se tava lá ainda. Nossa, agora é a segunda que ele vai levar. Eu tô com medo por ele, velho. Ele vai de novo? Ele desistiu! Meu Deus. É, mano, não tem como. Eu desistiria também. Olha esse corpo. Ó, outro do Vasily aqui, vamos lá. Ó, o Vasily. Puta que pariu. Cara, onde o Vasily mora? Não tinha que ser, né, velho? O cara mora numa fazenda. Dá comida pros porcos e mata pessoas no tapa. Pera, só quero ver o Vasily. Foda-se esse cara. Meu Deus, olha os braços desse maluco, velho. Que braço é esse, velho? Que braço é esse, velho? Esses braços é o quê? Óleo nisso? Que porra é essa? Mas não serviu de nada o braço. Puta que pariu. Agora ele vai morrer. Ele tá em choque. Ele tá em choque. Os braços de óleo dele não funcionou. Agora ele vai tomar. Meu Deus, velho. Não pega nisso, não. Que nojo. Agora é o Vasily contra esse grandão aí, velho. Esse cara aí que é um pouquinho maior que o Vasily. Mas eu ainda acho que ele vai tomar. Vai, bate, filho da puta. Para de ficar a mãozinha dele. Que mão estranha, velho. Uh, ele conseguiu mexer um pouquinho o Vasily ali, mas ele tá de boa ainda. Ele tá em choque que não funcionou. Mano, todo mundo fica em choque, velho. Quando bate não acontece nada. Não, é agora, né? Vamos ver o que vai acontecer com o cara. Nossa, o cara... Que porra é essa? O cara tá tentando botar medo no Vasily. Tu não vai botar medo nele não, porra. Que que tu tá fazendo, moleque? Ou ele tá tendo um ataque. Ah, que tapa foi esse, Vasily? Ele errou. Nossa, ele tá batendo no nosso herói, velho. Nossa, ele errou. Ele errou o tapa, o Vasily. Puta que pariu. Ele vai tomar outro? Tomou, mas nem mexeu a cabeça. Fez uma carinha de dor ali, mas é porque... Até os mais fortes... Tem sentimento, né, mano? Vai lá, Vasily. É agora. Cheira a tua... Nossa, é agora. É agora. É agora. Nossa senhora. Mas ele tá pegando um one punch man ali, velho. Ele tá pegando toda a força que ele guardou a vida dele inteira pra... Ah, Vasily. O cara teve que segurar na mesa pra não cair, mas tudo bem. Esse é o maior vilão até agora, velho. É o maior vilão até agora, esse maluco. Vai lá, Vasily. Eu acredito em você, velho. Eu acredito. Vai, segura toda a tua força e só vai, moleque. Ele tá de pé ainda, velho. Esse é o cara que mais aguentou até agora. Mas ele nem se mexe, velho. Esse é o maior vilão até agora, mas mesmo assim ele não faz nem o Vasily se mexer, moleque. Nossa! Mas foi quatro tapas que ele levou, velho. Meu Deus, eu só quero ver a hora que ele vai... Meu Deus do céu. Ele vai dar o quarto dele agora no Vasily. É agora. É o quatro, é o quatro, é o quatro. Não vai dar nada isso aí. Não vai dar nada. Isso aí não é nada pro Vasily, mano. Isso aqui é arrombado. Nem mexeu a cabeça. Ele ainda tá em choque que não derrubou o Vasily. Mas o Vasily não cai, moleque. Vai lá, Vasily. Eu acredito em ti, velho. É agora. Esse é o último. Nossa, ele gritou. Vai lá, grita mesmo, filha da puta. Mas enfim, é esse o vídeo. Eu vou tentar postar mais aí pela semana. E é isso aí, mano. Tchau. Paçoca.